Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou índio, estou ótima e toda cheirosa, cheia de energias positivas para mandar para você e um inscrito, minha inscrita, maravilhoso. O meu cheirinho de hoje é nada mais, nada menos do que o nosso ilustre exuberante aqui, Chanel 5. Eita, que maravilha! Chanel 5, eu vou contar tudo para vocês sobre ele, as notas, é doce, qual a projeção, qual a fixação, qual é a proposta, o que se destaca nesse perfume, quando usá-lo, vai ganhar seu delicinha? Ele é delicinha? Vou falar tudo para você, tá? Lembrando que eu apresento o perfume, independentemente da minha proposta fativa preferida, tá bom? Eu apresento para você, para ver se ele vai adaptar-se no seu dia, para ver se vai ser legal você comprar, não é isso? Mas, obviamente que eu falo se é delicinha ou não para mim, mas eu apresento para você o perfume, independentemente se eu gosto ou não, tá? Para você tirar suas próprias conclusões, né? Então, aqui, gente, o Chanel 5 vem nesse frasco minimalista, simplesmente maravilhoso, que eu adoro, acho uma proposta lindíssima, tá? Vem aqui nesse frasco com essa tampinha, já já vou falar para vocês se é delicinha. Ele é um floral aldeídico de 1986, e 6, esse aqui é o Eau de Parfum, a versão Eau de Parfum, tá? E tem outras versões também. Estou apresentando para vocês o Eau de Parfum. Na saída, ele tem aldeídicos, tem langue, tem nérole, tem bergamota e tem pêssego. No corpo, tem íris, tem jasmim, rosa e lírio do vale. É um equilíbrio bem gostoso aí das flores e também das frutas. Na base, ele é amadeirado pelo sândalo, tem a baunilha, tem musgo, tem patioli e tem vetiver. Então, ele tem, sim, esse lado amadeirado. Ele é amadeirado, mas nada amadeirado agressivo, tá? Qual a proposta que se destaca? Logo que você borrifa, você já vai sentir o quê? Sofisticação, elegância, o glamour que traz esse perfume, a exuberância que tem aí nesse perfume. Nas notas, na sua composição, na sua estrutura, tá? O lado aldeídico é predominante de inicio aldoidal na minha pele. Eu sempre falo para vocês que projeção, fixação, evolução da fragrância, as notas que vão se destacar dependem de pele. Na minha pele, esse lado aldeídico, com certeza, é o que se destaca juntamente aí com o floral que é marcante, tá? O lado aldeídico é predominante, mas aí o floral é marcante. Super potente, super expansivo na saída, você vai sentir o perfume expansivo que você borrifa e ele deixa aquele rastro aí maravilhoso. Não é perfume para o lado sexo, é sedutor, essa coisa toda não. Ele é para o lado marcante, sofisticado, elegante, exuberante, refinado, cheiro de nascer rica, né? Quando usá-lo, gente, olha, ele dá até para você usar no seu dia a dia. Você pode usá-lo aí no seu dia a dia tranquilamente, dando poucas borrifadas. Ele tem sim uma estrutura, tem uma proposta de perfume para ocasiões formais, tá? É para ocasiões formais, para você ir em ocasiões especiais. Para noite ele é perfeitinho, tá? Ocasias formais, especiais, quando você quiser aí ficar marcante, porque sim, ele marca super presença, com muita sofisticação. É aquele perfume chiquerésimo, sabe quando você fica chiquerésima? Você veste aquela roupa sua chiquerésima, super sofisticada e refinada, que você quer aí ficar uma mulher muito elegante, marcante? Esse aqui é ideal para essas ocasiões, tá? É doce? Não, é levemente adocicado. Ele é quase um zero açúcar, tá? Ele tem aí esse adocicado bem leve da baunilha, mas é bem leve mesmo, gente, porque como o lado aldeídico dele é o que predomina, o que chama atenção, que é o quê? Esse lado limpo, esse lado assabonetado. Portanto, se você der muitas borrifadas, ele fica super assabonetado. Então, não precisa aí de muitas borrifadas do Chanel 5 ou de parfum para você ficar cheirosa. Ele é de poucas borrifadas. Eu falo porque eu já passei várias borrifadas e não tem essa necessidade, tá? Você passando poucas borrifadas, você realmente fica cheirosa aí por horas. Por quê? Ele tem uma ótima projeção, que é por volta de 3 horas. É aquele perfume que você passa e você fica sentindo que você está com ele. Não é aquele perfume que fica super intimista, que só quem chega pertinho sente, não. Mesmo dando poucas borrifadas, a estrutura dele faz com que ele fique, sim, chamativo. Sabe, por exemplo, que forma aquela nuvem perfumada que as pessoas ao lado vão sentir, não precisando chegar tão pertinho, é aquele perfume marcante, que marca super presença. Obviamente que às vezes eu estou bastante borrifada e ele fica, assim, super... Aquele perfume chamativo. Aquele perfume que eu não falo. Nossa, que perfume é esse? Campeão de elogios aí. Sempre que eu passo esse perfume, é uma coisa incrível. Muita gente pergunta, que perfume eu estou usando? É incrível como ele tem esse poder, esse poder de chamar a atenção. Se você quiser aí ficar marcante em um ambiente, você pode passar o Chanel 5, que você com certeza vai ficar aí bem chamativa, porque ele projeta por horas, ele é bem expansivo, então as pessoas vão sentir. Ele vai deixar rastro e, obviamente, fica mais fácil, né, de você ganhar elogios, porque as pessoas vão sentir o seu perfume. A fixação na minha pele, gente, por volta de 8 a 9 horas, tá? Obviamente vai depender de cada pele, de cada pessoa. Não é isso? Se a pele estiver hidratada, com certeza ele vai ficar por mais tempo. Na minha pele ele fixa super legal. Ele fica ali falando, olha, estou aqui cheirosa, estou aqui cheirosa. É simplesmente maravilhoso esse perfume. Eu uso mais em ocasiões especiais, sim, não uso ele no meu dia a dia. Uso, sim, durante o dia, quando tem ocasiões especiais durante o dia. Né, um casamento aí diurno, um batizado, uma coisa assim, nesse estilo, uma ocasião especial durante o dia, dá pra você usar tranquilamente. Dando poucas borrifadas, você também consegue usá-lo durante o dia. Mas muitas só mesmo à noite, porque realmente ele fica aí agritando que você está maravilhosa, que você está sofisticada, que você está legantérrima, que você está super arrumada. Esse estilo de perfume, que te coloca lá em cima, com a tua astrola em cima, com a autoestima lá em cima. Se você quer esse estilo de perfume, se joga no Chanel. É delicinha o Chanel, gente? Me pergunta se é delicinha. Delicinha demais! É um perfume delicioso! Lembrando que é pra quem gosta de perfumes aldeídicos, tá? Que tem cheiro aí de limpeza. Se você gosta desse cheirinho, se joga e vai ser feliz. Você menino, você menina, perfume não tem gênero. Perfume é você identificar-se com ele e gostar, e ser feliz. Eita! Não se esqueça do like, de se inscrever no nosso canal perfumado. Beijo! Beijo!